Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibs Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Ropeiro 6 portas Jundiaí. Apenas 12 de 99,90. Móveis Rimo. Olá minha gente, o Sim Notícias desta sexta-feira já está começando trazendo para vocês os principais assuntos aqui de Linhares e de toda a região que você confere em destaque na edição de hoje. Sepultado o corpo do jovem que morreu afogado em povoação. Homem que passou 4 anos preso por crime que não cometeu foi inocentado no tribunal de usúria aqui de Linhares. Idoso acusado de homicídio aqui na cidade foi preso em Ecoporanga. Tudo pronto para o início do festival de quadrilhas que acontece na Praça 22 de agosto. Incapé vai realizar um dia de campo sobre forrageiras em Linhares na semana que vem. Confira nossa agenda cultural no final de semana. Confira ainda os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TVC, seu canal local. Olha, foi sepultado em povoação no litoral de Linhares nesta sexta-feira o corpo do adolescente Luiz Henrique dos Santos Daniel de 15 anos. Surfista, ele se afogou há 7 dias e estava internado no Hospital Geral de Linhares onde morreu na noite passada. Henrique estava surfando quando se afogou. Ele chegou a ser socorrido por outro adolescente e levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Neste vídeo, familiares e amigos fizeram uma homenagem ao jovem nessa roda aí na beira da praia de povoação e onde fizeram orações. O sepultamento aconteceu hoje pela manhã, nesta sexta-feira pela manhã, por volta das 10 horas no cemitério de povoação. Um homem acusado de homicídio foi absolvido pelo Tribunal do Júri aqui de Linhares. Ele havia ficado 4 anos preso como suspeito do crime, mas acabou inocentado. Vanderlei da Silva Araújo, de 44 anos, acusado de ter cometido homicídio e uma tentativa de homicídio em 2014, foi absolvido no final de um júri popular que ocorreu nesta quinta-feira no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, no bairro Três Barras. Os jurados decidiram que ele não foi responsável pelos disparos que mataram Robson Rodrigues de Oliveira, na época com 28 anos, e feriram a sua companheira. Neguinho Baixinho, como é carinhosamente conhecido na região onde mora, foi inocentado como responsável pelos tiros. Ele ficou 4 anos preso na penitenciária regional de Linhares, onde permanecia até esta quinta-feira. O réu foi defendido pelos advogados Fábio Lino e Marcos Cabral, que trabalharam a tese de negativa da autoria do crime. Com a absolvição, Neguinho Baixinho foi liberado logo após o encerramento do júri popular. O crime do qual ele foi inocentado aconteceu na localidade de Bebedouro, interior de Linhares. Moradores do distrito estiveram no Fórum para acompanhar o julgamento e comemoraram a absolvição. A Secretaria de Estado da Educação, SEDU, está promovendo a primeira edição dos aulões pré-ENEM 2019 para os estudantes do ensino médio. Neste sábado, o aulão acontece em Linhares, de 8 às 12 horas, na Escola Estadual Emílio Macedo Gomes, o colégio estadual que fica no bairro Shell. A temática central desta edição é imigração e está sendo desenvolvida por dois professores de ciências humanas. A partir deste tema, se desdobram reflexões a respeito de xenofobia, desemprego, protencionismo, globalização, refugiados no mundo e no Brasil e a saída do Reino Unido da União Europeia. Na primeira quinzena deste mês, os aulões contemplaram os estudantes da terceira série do ensino médio de 11 municípios. São Gabriel, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, São Roque do Canaã, Vitória, Afonso Cláudio, Colatina, Cariacica, Viana e Sooretama. Os moradores de Linhares que criam animais silvestres sem autorização legal podem realizar a entrega voluntária dessas espécies diariamente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Avenida Monsenhor Pedrinha, no centro, onde funcionava a antiga sede da Câmara Municipal de Vereadores, ou solicitar o seu recolhimento pelo telefone 3372 2067, sempre de 8 às 16 horas. De janeiro a junho deste ano, já foram entregues voluntariamente cerca de 50 animais. O incentivo para a entrega de animais silvestres faz parte de uma ação da equipe de fiscalização da Secretaria. Com a ação, a Secretaria planeja diminuir a necessidade de apreensões. A criação de animais silvestres em cativeiro doméstico ilegal caracteriza crime ambiental, podendo gerar multa, apreensão dos animais e apetrechos, além de prisão aos responsáveis em caso de fiscalização. E foi lançado em Linhares nesta sexta-feira o projeto Café e Cultura em sete localidades do interior. O primeiro encontro aconteceu em Humaitá. A programação envolve uma série de ações e faz parte do Programa Municipal de Qualidade de Café Conilon, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura de Linhares. Os produtores ainda assistiram a palestras sobre qualidade do café para melhorar o rendimento e agregar valor e outras sobre devolução de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Outras comunidades irão receber o mesmo evento nos próximos dias. Vamos agora conferir a agenda cultural para o final de semana com a Carlinha Andrade. Olá pessoal, temos várias atrações para animar o seu final de semana aqui em Linhares. Começa hoje a quarta edição do Festival de Quadrilha de Linhares, a partir das sete horas na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. Além das quadrilhas e brincadeiras típicas das festas juninas, o evento conta também com atrações musicais para animar ainda mais o público. E quem se apresenta por lá é Jonathan Coimbra, Forró, Cipó, Cravo e Rata Guigui. Hoje, no Botequim do Gordinho, tem Tales e Marcos, a partir das 8 horas. E mais tarde, no Parque de Exposições, rola o show com Zaneta Cristiano e convidados. Já na Open House, tem a Dona do Bedaço, com Bruna Lima, Alan Bertol e Diego Medeiros, a partir das 11 horas. E para quem não gosta de farra, temos grandes lançamentos no cinema, como Toy Story 4, Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2, Anabelle 3, De Volta para Casa e Turma da Mônica Laços. E essa é a programação para Linhares nesse final de semana. Agora é só escolher o evento que mais combina com você. Eu volto semana que vem com mais novidades. Tchau! Valeu, Carla. Obrigado pela participação. Bom final de semana. É só escolher o evento aí e curtir à vontade, né? Vamos saber como fica o tempo neste sábado de inverno em toda a nossa região. O sábado vai ser com sol, entre nuvens, mas sem chuva. Linhares com temperaturas entre 18 e 29 graus. Colatina com mínima de 14, máxima de 28. Em São Mateus, mínima de 19, máxima de 31. E em Vitória, mínima de 18 e máxima de 30 graus. A seguir, você vai ver que o Incapé vai realizar um dia de campo sobre forrageiras na Fazenda Experimental do Incapé aqui de Linhares na semana que vem. É importante ficar atento. É no retorno depois do intervalo. O Incapé vai realizar um dia de campo sobre forrageiras na próxima quinta-feira, dia 4 de julho, aqui em Linhares. O treinamento começa a uma hora da tarde na Fazenda do Incapé, que fica às margens da BR-101. No dia 4 de julho, próxima quarta-feira, acontecerá o evento Um Dia de Campo. Será realizado na Fazenda Experimental do Incapé, em Linhares. Quem participar poderá aprender sobre as forrageiras. Esse será o assunto principal do dia. Aqui nós temos mais de 30 materiais diferentes, né? Desde materiais para forragem, né? Para pastagem, quanto para corte e ainda as palmas. Esses materiais, eles sofreram, né? No longo do tempo, diversas evoluções genéticas, né? E hoje a gente está com esses materiais divulgando para os produtores para poder, cada produtor entender, conhecer, cada um indicando, né? Qual é o melhor para a sua propriedade e seu sistema de manejo, né? Como o Tarciso falou, existem diversos tipos de forrageiras. E é por isso que o Incapé realiza estudos, para descobrir qual melhor se adapta a cada tipo de gado. E ao andar na Fazenda do Incapé, em meio às forrageiras, nos deparamos com uma novidade que poucos têm ideia para que serve. E esse material, ele é mais indicado para regiões mais semiáridas, né? Onde se tem dificuldade de plantio de outras forrageiras que dependem mais de um potencial de água, né? De irrigação. Ele é um material que é muito rico em água. E além de outras qualidades também, né? E para você que se interessou pelo evento e quer participar, temos uma boa notícia. As inscrições são gratuitas. A inscrição é feita aqui no local, está aberta a todo o público, não tem custo. E a gente convida toda a comunidade, todo o município e região, né? Que quiser participar com a gente aqui, estamos abertos à participação. Pois é, os produtores interessados podem fazer as inscrições, inclusive no local, e podem também entrar em contato com o escritório do Incapé mais próximo. E está tudo pronto para o quarto festival de quadrilhas juninas em Linhares, que começa nesta sexta-feira, né? A Carlinha Andrade já adiantou na coluna sobre a cultura do final de semana. Haverá grupos de Linhares, Nova Venecia, Ibirassu e Serra disputando 5 mil reais em premiações. A quarta edição do Festival de Quadrilhas de Linhares começa hoje. E já estão finalizando os últimos detalhes. O palco já está montado. A Praça 22 de Agosto já está toda enfeitada. E falta pouco para a festa começar. São dez quadrilhas. Uma do Crais vai ser para abrir o evento, né? Hoje na sexta-feira. E amanhã começam as competições, né? São quatro quadrilhas amanhã e cinco domingos. Interessante que temos três de fora de Linhares, né? Ibirassu, Serra e Nova Venecia. E tem uma premiação para os primeiros lugares, né? Chega um valor até alto, né? São cinco mil e quinhentos reais em prêmio, né? Ou seja, três mil primeiro colocado, mil e quinhentos segundo e mil terceiro. Algumas das barracas gastronômicas serão utilizadas por instituições filantrópicas. E o evento contará com algumas atrações musicais. E ainda terá várias brincadeiras típicas. E se você se sentiu atraído, fica o convite. A partir de hoje, hein? Começa hoje e só termina domingo. O quarto Arraial de Quadrilha vai estar bacana, maravilhoso. Shows todas as noites, né? Além dos shows, as quadrilhas, danças e essa área gastronômica com comidas típicas, né? Então vale a pena trazer sua família. Vem para a Praça 22 de Agosto. Quarta Arraial de Quadrilha. E agora chegou o momento de conferir os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. H e E Esportes. E Central. Bikes e Motos. No balanço deste final de semana, destaque para o esporte amador. E o Vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos conferir aí. Campeonato Brasileiro Série D 2019. O jogo é Vitória e Ituano de São Paulo. Disputa a primeira divisão paulista. Às 15 horas, no estádio Salvador Costa. Neste sábado, 15 horas. Neste sábado. Agora, Campeonato de Futebol Amador 2019. Aqui de Linhares, neste domingo, dia 30. No campo do Vasquinho e do Interlagos, 10 da manhã. Inter de Limeira e Chapolas. Meio dia 45. Araçai e Golfinho de povoação. Às 15 horas, Flamengo do Canivete e Palmeiras do Aviso. Tem amistoso também, hein? Vamos lá para a Bagueira, no interior. A Bagueira vai receber o Botafogo do BNH. Saída da delegação do campo de São Paulo Apóstolo em Botafogo. Jogo em Japira. São dois quadros. Aspirantes e principal. Horários 13 e 15 horas, respectivamente. Agora, Campeonato Estadual Master 50. Abertura. Jogo Santos Linhares versus Baixo Guandu. Neste sábado, 15 horas. Vai ser na localidade de São Rafael, viu, gente? Mais detalhes no Sim Esportes Rádio, Sim FM 106.1, de segunda a sexta-feira, 11h30, meio-dia, comigo aqui, ó, lá na Sim FM. E eu guardo você. Valeu, Altemar. Bom final de semana. Obrigado pela sua participação. Depois do intervalo, você vai ver que um idoso acusado de homicídio aqui em Linhares e que estava foragido se entregou à polícia lá em Ecoporanga, na região noroeste do estado. É um instante só. Um idoso procurado por homicídio aqui em Linhares foi preso pela polícia civil na cidade de Ecoporanga, no extremo norte do estado. Josmiro Martins de Almeida, de 67 anos, foi autuado pelo delegado Leonardo Amorim. O próprio foragido procurou a delegacia local e disse acreditar que havia um mandado de prisão contra ele. Ao verificar a informação no sistema, o delegado constatou, na verdade, essa ordem judicial de prisão. Josmiro é investigado por dois homicídios e havia sido condenado a 24 anos de prisão pelo fato das penas terem sido unificadas. Ele foi preso, autuado e encaminhado para o presídio de Barra de São Francisco. Gente, o diabetes, todo mundo já sabe, atinge milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Neste mês de junho, essa data é lembrada. Você confere na reportagem feita pela Rede Sim, de Vitória. Há 30 anos, a graça convive com a diabetes. Algo comum na família que, inclusive, matou a mãe dela aos 54 anos. A minha mãe morreu diabética com 54 anos de idade. Quando eu cheguei nessa idade de 54, que agora eu tenho 67, eu pensei assim, meu Deus, ela foi tão cedo. Quando recebeu o diagnóstico, a preocupação foi imediata. Mas com o passar do tempo, tudo foi se normalizando. No meu caso, foi um exame de rotina, constou que eu tinha hipoglicemia. Daí eu fui fazendo acompanhamento e uns 5 anos depois, a diabetes tipo 2 ficou constatada em mim. E hoje eu convivo muito bem com a diabetes. Quem também convive com a diabetes há muito tempo é a Débora. Ela tem a tipo 1, o que a torna dependente de insulina injetável. A doença foi descoberta aos 9 anos de idade. E de lá pra cá, ela foi se adaptando. Foi complicado na escola conviver com as crianças na hora do intervalo. E no qual eu fazia também o tratamento convencional, de seringa, insulina. Eu tinha que levar pra escola. Cansada das agulhadas, mais de 15 por dia, ela recorreu a uma bomba que injeta o medicamento automaticamente. Pra ter o resultado que eu tenho e pra seguir a metodologia que eu uso, seria aproximadamente 15 injeções durante o dia. Agora, adulta, que eu faço o tratamento com a bomba de infusão de insulina e que hoje também é indicado pra crianças e adolescentes que traz essa certa comodidade. A diabetes é a insuficiência de produção de insulina no pâncreas. E segundo este médico, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, pode ser dividida em dois tipos. A tipo 1. O diabetes tipo 1, que é uma doença mais séria, porque há uma destruição progressiva das células beta do pâncreas, por uma potencialidade genética e por uma doença autoimune. O próprio sistema imunológico do indivíduo destrói essas células. Então, esse indivíduo geralmente acomete crianças e adolescentes, são indivíduos jovens. E esse indivíduo, ele passa a necessitar repor a insulina a partir do diagnóstico definitivamente. E também a tipo 2, que é a mais popular. A esmagadora maioria dos diabéticos, que todo esse pânico que levanta no mundo inteiro, é o chamado diabetes tipo 2. É uma doença predominantemente genética, em que a doença evolui gradativamente ao longo da vida do indivíduo. O indivíduo raramente sente alguma coisa e já está diabético e não sabe. Mas afinal de contas, de que forma as pessoas podem descobrir que são diabéticas? O exame simples pode dar o diagnóstico. O diagnóstico é um acaso. Fez um exame e descobriu. O que eu sugiro? Pessoas que têm história na família de diabetes. Pessoas que estão com hábito alimentar irregular, com alimentação desequilibrada. Vale a pena passar na unidade de saúde, fazer um exame simples, só uma glicemia, em jejum, é suficiente a dobra diagnóstico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma a cada 11 pessoas tem diabetes no mundo. São mais de 330 milhões de doentes. Só no Brasil, 16 milhões têm o diagnóstico de diabetes. E esse aumento se deve à má alimentação e também falta de exercício físico. O sedentarismo, o tabagismo e principalmente a alimentação barra obesidade são os fatores que favorecem a incidência absurda que tem de diabetes tipo 2. Segundo o especialista, dá sim para viver normalmente com a doença. A principal meta do diabetes é uma alimentação equilibrada. Ele tem que mudar radicalmente o estilo de vida dele. Não é comer mal, não é regime. Ele passa a ter uma alimentação mais cuidadosa, mais criteriosa. E parar o sedentarismo. Que o digam a Débora e a Graça. A farmacêutica não abriu mão da gestação, mesmo de risco, por conta da diabetes. Dá para ter uma vida normal. Tive filho, né? Meu filho tem... já sou diabética desde os 9 anos, já tenho 22 anos de diabetes. Meu filho já tem 7 anos, tive uma gravidez normal, já era usuária da bomba de infusão. E meu filho não tem nenhuma sequela, não teve nenhum problema. E a artista plástica acredita que tem uma vida mais saudável hoje do que antes do diagnóstico. Antes eu não tinha essa preocupação, né? Hoje eu sei que eu tenho uma doença que tem que ser controlada. E estando controlada, o que é que acontece? Vou viver muito bem, vou viver sem problema nenhum, vou viver tranquilamente. Bom, se notícias já está terminando, eu agradeço a sua companhia de sempre. Para quem nos acompanha pelo canal 16.1, nossas redes sociais, facebook.com.br.redes.inlinhares. Também você pode rever o nosso conteúdo acessando o nosso canal direto no YouTube. A todos um bom final de semana, até a próxima segunda-feira. TV Cine Linhares, seu canal local. TV Cine Linhares, seu canal. TV Cine Linhares, seu canal.